Fala galera, beleza? Aqui que falo com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E hoje, iremos mostrar aqui pra vocês os novos comandantes lendários que chegaram aí no Rise of Kingdoms. O Suleiman e também o Honda, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades desses comandantes. Vamos falar também algumas possíveis duplas que podem funcionar com esses dois comandantes. Mas antes de começar, eu peço que você já deixe seu like, comente aí embaixo, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá galera! Pessoal, o Honda vai vir através da Roda da Fortuna e isso é uma boa notícia porque as habilidades do Honda, pelo que parece, vai ser melhor do que o Suleiman. Vai ser um comandante melhor do que o Suleiman, na minha opinião. O Suleiman, ele vai vir no governador mais poderoso, tá? Então, vocês já podem se programar aí pra ver quais são os possíveis comandantes, né? Qual dos dois vocês vão querer pegar ou se vocês vão querer pegar os dois ou nenhum, né? Então, bora lá! De cara, eu queria falar pra vocês que esses comandantes aqui de liderança, né? Eles foram bons, na minha opinião. As habilidades estão bem legais. Não é igual a outros comandantes de liderança, como Júlio César, como Frederico, né? Geralmente, os comandantes de liderança que estão vindo estão sendo bem legais. Por exemplo, isso sim é meta até hoje, né? Só que é pra guarnição. E também tem outros que dá pra gente utilizar no campo de batalha, como é o caso do nosso querido Trajano. Então, a gente pode perceber que os comandantes de liderança, eles estão vindo com cara nova, estão vindo com habilidades bem legais, bem fortes aí, para o Rise of Kingdoms. Esses dois também, na minha opinião, estão bem legais. Vamos falar aqui primeiro sobre o Ronda, que foi o que eu achei mais da hora, as habilidades dele. O Ronda, a primeira habilidade dele, a habilidade ativa, é de AOE. Pra quem não sabe o que é isso, é ataque em área. Ela pode atingir até três alvos numa área em forma de leque, tá? E olha o dano que esse cara vai dar, galera. 2.500. E aí, ele tem uma restrição que quando ele for comandante secundário, esse dano vai reduzir pra até 1.250. Então, a gente já sabe que o Ronda não pode ser utilizado como comandante secundário. Ele precisa ser primário. Só que aí a gente entra no problema do Ronda, que é o requisito de raiva, que é 1.350. A maioria dos outros comandantes é 1.000 de requisito de raiva. O Ronda é 1.350. Justamente, aumenta a raiva, demora pra soltar a habilidade, pra que ele não fique um comandante extremamente roubado, porque a habilidade ativa dele tem um dano muito alto. Então, é uma forma de equilibrar o comandante com o que a gente já tem no jogo. E isso é um problema bem bacana, porque no Open Field é muito difícil funcionar um comandante com alto requisito de raiva. Por exemplo, o Edward, ele tem um requisito de raiva muito alto. E é por conta disso que o Edward não é muito utilizado no campo de batalha, porque demora demais pra habilidade do Edward ser ativado. Só que no Open Field, no campo aberto, é tudo muito rápido. Então, a gente precisa que aquilo aconteça agora, pra já. Então, com o Ronda, vai demorar um pouquinho. Mas, se você tiver um Trajano na sua equipe, se você tiver um William na sua equipe, ou se você utilizar comandantes que restauram a raiva de secundário do Ronda, aí a história já pode mudar um pouquinho, tá? A segunda habilidade do Ronda fala que as tropas lideradas por esse comandante ganham 20% de velocidade de marcha aumentada e 10% de bônus de ataque mais 30% no aumento do ataque extra. Então, a gente pode perceber que tem um bônus de velocidade de marcha bem legal para o Open Field, tá? Para o campo aberto. O bônus de ataque é razoável, porém o aumento do ataque extra já é também um bônus bem alto. Um detalhe importante sobre esses 20% de velocidade de marcha é que talvez o Ronda seja utilizado nas arcas de Osiris e nas ligas de Osiris como um comandante rápido para pegar os obeliscos, para pegar as estruturas ali no início da partida, junto com o Gengis Khan. Porque esse bônus de velocidade de marcha, ele não é restringido pela unidade que está sendo utilizada. Então, fica esse ponto aí para a galera observar. A terceira habilidade do Ronda, as tropas desse comandante recebem 5% de dano reduzido. Esse dano reduzido é de tudo. Ataque normal, dano de habilidade ativa, tá? Um lançamento de habilidade ativa fará o alvo sofrer DLT, um dano direto de 200. E 50% de velocidade de marcha reduzida por 2 segundos. Não é um tempo muito alto, mas é um tempo bem bacana, uma redução de 50% é bem forte. Vai atrasar bastante aí o cara que está querendo fugir aí do campo aberto. Esse efeito pode ser usado até uma vez a cada 5 segundos. 5 segundos é ok, não é um tempo de resfriamento muito alto, então é aceitável. A quarta habilidade do Ronda fala que as tropas desse comandante ganham 10% de capacidade de tropas aumentada e causam 1% ou 5% com dois ou mais tipos de unidades de dano de habilidade aumentado por 8% de unidades perdidas. Então, esse dano de habilidade aumentada aí vai ser com base nas tropas perdidas aí do Ronda, né? 8% das unidades perdidas. Então, quanto mais tropas ele perder, consequentemente, mais dano ele vai dar. Porém, a gente vai ter que ver os relatórios, vai ter que ver o log dos relatórios para entender se vai valer a pena ele perder tanta tropa para conseguir aumentar o dano. Na minha opinião, eu acho que não. Porque, consequentemente, quando você perde mais tropa, o comandante também causa menos dano, entendeu? O bônus de dano de habilidade não pode exceder 60%. E aí, a gente chega na expertise do Ronda, que é uma expertise bem legal, onde as tropas do Ronda vão receber 30% de dano reduzido de ataques normais no mapa. Esse efeito pode ser usado até 57 vezes por hora após sair da cidade. Essa restrição não vai ser assim, nossa, que restrição. Vai acabar com o comandante. Não, não é isso. É uma restrição bem ok, bem razoável. Porque no campo de batalha, por exemplo, a gente sempre retorna o nosso comandante para a nossa cidade. Então, vai sempre ficar se renovando. Posso ser que acabe se demorar muito no campo aberto? Ok, posso ser que fique sem expertise. Mas é pouco tempo, quando voltar para a cidade, você já volta com a expertise do Ronda. Então, o jogador que está com o Ronda já sabe que ele precisa ficar voltando para a cidade para renovar a expertise. Só que, lógico, a cada hora, como a própria descrição da habilidade fala, tá? Mas fica tranquilo que, na minha opinião, isso não vai ser um empecilho muito grande para o Ronda. No geral, eu gostei demais do Ronda. O pessoal estava falando que ele iria ser um Edward da vida, que não iria ser utilizado no campo de batalha, justamente por causa desse requisito de raiva muito alto dele. Na minha opinião, ele é bem diferente do Edward, principalmente pelo AOE. O Edward, ele deixa de ser muito utilizado porque ele não é um comandante de AOE. O Ronda é um comandante de AOE. E como a gente tem, atualmente, a gente tem o Trajano, a gente tem o William, que pode ser utilizado nas marchas aí para dar essa restauração de raiva para as tropas. Então, muitos jogadores já têm esses comandantes. Então, eu acho que o Ronda, ele não vai ser prejudicado tanto quanto o Edward. O Edward, ele não é muito utilizado porque ele é muito papel e porque ele é single target, né? Ele só tem um dano direto, não tem um dano AOE de ataque em área. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o Suleiman, tá? O Suleiman, ele é um comandante de liderança, conquistando e ataque. Ele já é um pouquinho diferente do Ronda, um pouquinho ou não, bastante diferente do Ronda. Mas, ele tem algumas habilidades interessantes, inclusive habilidades que funcionam bem, pode funcionar bem, junto com o Ronda. Vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira habilidade do Suleiman fala que ele causa dano direto ao alvo, fator de dano 1300, é um dano razoável, tá? Porém, não é AOE, não é de ataque em área. E quando o alvo tiver menos de 50% de raiva, diminui sua defesa em 30% e sua saúde em 30% por 2 segundos. São reduções, são debuffs muito altos, né? É 60% de debuff, cara. 30% de defesa e 30% de saúde. Os dois status bases mais importantes aí dos comandantes do Rise of Kingdoms em si. Mais um porém. Porém, a gente precisa olhar os relatórios para verificar se essa redução vai ser ativada um número legal de vezes. Por quê? Só vai poder ser ativado quando o alvo tiver 50% de raiva. Vai durar 2 segundos. Então, a gente precisa observar se esse debuff vai ficar por um bom tempo ou se só vai ficar uma vez ou outra. Então, aí já deixa um pouquinho o comandante na dúvida se vai ser bom ou não, né? Aqui na segunda habilidade do Suleiman, fala que as tropas desse comandante ganham aumento de 15% de ataque e 15% de defesa. É um status muito legal. 30% aí de status aumentado para a marcha do Suleiman. O dano recebido de todas as fontes é reduzido em 10% fora do território da aliança. É uma habilidade bem legal também. Vai deixar a marcha do Suleiman um pouquinho mais tanque, um pouquinho mais resistente. Esse dano reduzido, como ele está falando no geral, é justamente reduzir o ataque normal, reduzir o dano de habilidade e várias outras coisas, tá? Todos os danos vão ser reduzidos. Terceira habilidade. Os ataques têm 10% de chance de reduzir o dano de ataque normal das tropas selecionadas em 20% e o dano de habilidade em 20% por 3 segundos ao atacar cidades ou fortalezas. Então, só funciona em Rally quando ele está atacando cidade e fortaleza. Não funciona por campo de batalha. Terceira habilidade do Suleiman somente para Rally. E tem um cooldown aí de 5 segundos nessa habilidade. A quarta habilidade do Suleiman diz que as tropas desse comandante causam 5% de dano de ataque normal aumentado. Se pelo menos dois tipos de unidades estiverem presentes, as tropas ganham 20% de dano de habilidade aumentado por 3 segundos ao sofrer dano de habilidade. E aí é que está um problema. Essa restrição é um pouquinho complicada porque a gente depende da sorte. Depende da sorte se o cara vai ou não focar a marcha do Suleiman para que esse dano de habilidade seja aumentado. Se for aumentado, 50% de bonus de dano de habilidade é absurdo. Principalmente se a gente utilizar junto com o Ronda, que tem um dano de habilidade surreal. Vai ser um absurdo. Mas a gente depende da sorte se o cara vai ou não focar a marcha do Suleiman. Então é um pouquinho complicada. Essa restrição é um pouquinho complicada, tá? E tem um cooldown aí, né? Tem um tempo de resfriamento da habilidade de 5 segundos. A expertise do Suleiman fala que quando o comandante tiver mais do que 70% de raiva, perceba que depende novamente da raiva do comandante, Os ataques normais das tropas desse comandante causam dano de habilidade extra ao alvo. Fator de dano, 200. Mas vai conceder também 50% de raiva extra ao alvo, tá? Então, o Suleiman é um pouquinho mais específico do que o Ronda. Ele depende de algumas coisas para as habilidades dele funcionarem melhor. O Ronda, ele já é um comandante mais tradicional, muito forte, tá? Bem inovador em alguns quesitos. Mas justamente por isso que eu prefiro o Ronda do que o Suleiman, porque o Ronda, ele é mais versátil, tá? Principalmente porque as habilidades dele não é restringida a um certo tipo de tropa, tá? Você pode usar com qualquer unidade. Você pode usar até tropas mistas, que vai ser muito legal aqui para a quarta habilidade dele, certo? Mas não restringe uma unidade específica. Então, o Ronda, ele vai ser muito versátil. O Suleiman, mais ou menos. Gostei, mais ou menos. Vamos falar agora um pouquinho sobre as possíveis duplas que podem ser feitas aí. Eu vou ser sincero com vocês que, até o momento, eu não pensei em duplas para o Suleiman. Eu pensei mais para o Ronda, porque eu acredito que ele vai ser um meta. Não, tipo assim, todo mundo tem que ter o Ronda. Não é desse meta que eu estou falando, mas eu acredito que ele vai ser utilizado. Ele vai poder entrar no meta, sabe? Ele vai ter um espacozinho dele. Eu acredito que ele vai ser utilizado de alguma forma, porque as habilidades dele são bem interessantes. Eu só não sei como ainda a galera vai utilizar. Então, é sempre bom a gente prestar atenção nos testes dos comandantes. Então, para o Suleiman, eu ainda não sei. Comandantes, possíveis duplas. Mas, para o Ronda, eu pensei em alguns aqui. Por exemplo, a gente pode utilizar o próprio Trajano junto com o Suleiman. Por quê? A terceira habilidade, né? Espalhou pela tela toda aqui a terceira habilidade. Mas, vamos lá. Vamos ver se eu consigo ler um pouquinho para vocês. Na parte B da habilidade do Trajano, fala que quando esse comandante tiver 3 ou mais tipos de unidades diferentes, eles vão causar dano adicional direto ao alvo quando a habilidade ativa for usada e aumentar o dano causado ao alvo em 20% por 3 segundos. Então, aumentar o dano causado ao alvo vai fazer com que potencialize o dano do Ronda. Só que tem um probleminha. A gente vai ter que ver o log, vai ter que ver o relatório para ver se realmente vai funcionar. Se realmente esses 3 segundos vai ser suficiente para chegar na habilidade ativa do Ronda. Porque demora. Tem um requisito de raiva ali bem alto. Embora o Trajano, ele também tenha uma restauração, uma raiva restaurada de 40. Então, possa ser que por conta disso, ainda o Ronda consiga se utilizar da terceira habilidade do Trajano. Mas, é um possível bom comandante junto com o Ronda. A gente precisa ver os relatórios, tá? Outro comandante que eu achei um pouco interessante para a gente utilizar junto com o Ronda é o Leônidas. Gandak, você tá doido? O Leônidas? Pois é, o Leônidas tem alguns detalhes importantes aqui junto com o Ronda. Por exemplo, ele tem um bônus de saúde e ele tem um bônus de defesa que vai trazer uma resistência para o Ronda. Ele tem velocidade de fúria obtida 15%, o que o Ronda precisa demais, demais, demais. Porque ele tem um requisito de raiva muito alto. E a quarta habilidade do Leônidas fala que, enquanto estiver no mapa, cada ataque tem uma chance de 25% de conceder às tropas lideradas por esse comandante 10% de dano aumentado por 5 segundos. Esse efeito pode ser empilhado até 4 vezes. Ou seja, esse bônus de dano vai potencializar muito o Ronda. Então, eu acredito que ele pode ser uma boa possível dupla. Porém, como o Leônidas não é um padrão de comandante, possa ser que a gente não tenha testes e possa ser que, por conta disso, as pessoas acabem não utilizando essa dupla. Mas, que na teoria, ele funcionaria bem junto com o Ronda sim. Até porque o Ronda não tem restrição de unidade. Poderia ser utilizado infantaria, poderia ser utilizado qualquer tipo de unidade junto com o Ronda, que funcionaria muito bem. E, no mais, a gente pode utilizar o William. Se você tiver o William, se você tiver Trajano, você pode sim, possivelmente, utilizar o Ronda, que vai se sair muito bem também. Então, essa daí foi as minhas dicas, foi a minha análise sobre esses dois novos comandantes. É lógico que ainda está um pouco superficial, porque a gente ainda não viu os testes, a gente ainda não viu como que eles realmente vão funcionar. Quando a gente souber de tudo isso, a gente volta aqui e faz uma análise mais detalhada. Mas, eu já quero que vocês deixem aí nos comentários. O que é que vocês estão esperando desses comandantes? Quais são as possíveis duplas que podem ser utilizadas com esses dois comandantes? Deixa aí nos comentários que eu quero ler tudo, quero conferir o que vocês estão pensando, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto